Hum, vamos às bombas da semana. Cantor gospel de drag queen? Pode ou não pode? Ratinho na sua maior crise no SBT. A coisa tá feia. Silvio Santos tem dívida milionária exposta. Marcos Mion com o pé na Globo. Se o SBT deixar, será? Marília Mendonça vendendo tudo, todos os trens. E morre apresentador da Record. Eu já te conto. Mas antes, curte, comenta, compartilha. Bloco social, as bombas da semana, começando. Oi, gente. E aí, tudo bom com você? Olha, se tá bom com você, curte o vídeo. Curte agora que eu vou te contar os assuntos que bombaram na semana. Marília Mendonça, uma das cantoras mais queridas do Brasil, contou ao Sães que com a pandemia do coronavírus, sua vida financeira foi afetada. A cantora aproveitou o trânsito para responder algumas perguntas na última quinta-feira 25 aos fãs. Perguntada, vendeu a Saveiro, o carro? Bom, ela respondeu, vendi sim. Estou vendendo tudo o que puder. Minha vida foi completamente afetada nessa pandemia. Sempre de bom humor, a cantora ainda brincou quando outro cegudor perguntou por qual motivo ela não compra um helicóptero, já que enfrenta muito trânsito para ir ao psicólogo. Ela respondeu, Estou vendendo os trens e vocês mandando eu comprar helicóptero? Não é possível. Deve estar achando que eu sou o Silvio Santos. Respondeu uma das cantoras mais queridas e mais iluminadas, porque não, desse país. Cada música legal. Pois é, se a situação da Marília Mendonça, uma das cantoras mais contratadas do Brasil, está difícil, imagina para nós, meros mortais, como está a sua situação nessa pandemia. Vai emprestar aí algum trocadinho para a Marília Mendonça? Ela merece. Canta muito e tem muita música legal. Gira a notícia que tem mais bomba. Vamos continuar falando de crise. Se a crise afetou Marília Mendonça, eu, você e muita gente também afetou o Cenoura Abravanel, o dono do SBT, dono do Baú da Felicidade, Silvio Santos, que, segundo o site O Globo, deve uma fortuna à Prefeitura do Guarujá, na Baixada Santista de São Paulo, referente a Imposto Predial e Territorial Urbano, aquele IPTU, o velho IPTU. O valor da dívida é de R$ 2 milhões, referente à falta de pagamento do período de abril a dezembro de 2020, referente ao Hotel Softel Guarujá Jequitimar. O complexo, na Praia de Pernambuco, uma das mais famosas do Brasil, é administrado pela empresa Cor, que faz parte do grupo Silvio Santos. Muita gente está falando. Segundo informações do jornalista Anselmo Góes, o processo já corre no Foro do Guarujá, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas o apresentador ainda não foi notificado pela ação. Tanto o jornal Globo, quanto o jornal Dia, o Extra, muita gente ligada à imprensa entrou em contato com a assessoria do SBT, de Silvio Santos, para saber o que ele tem a falar sobre esse assunto. Mas, por enquanto, ninguém fala nada no SBT. A gente postou no www.plocsocial.com.br que Silvio Santos esperava uma injeção de 50 milhões da Petrobras no SBT, coisa que não deu certo. Será que tem melhoras para o seu Silvio? A gente fica na torcida. Bom, mas se está faltando dinheiro para Silvio Santos pagar ou não o IPTU do seu hotel no Guarujá, parece que sobra para ele investir em Marcos Mion. Como assim? Muita gente ficou sabendo, algumas não, que Marcos Mion apresentou a Fazenda, deixou a Record. Teve muito buchicho nessa história, teve inveja, teve alguém que não estava gostando do brilho do Marcos Mion e resolveram demití-lo. Agora, Marcos Mion está em negociação com a TV Globo para apresentar o programa No Limite, o programa que fez muito sucesso, principalmente lá no início dos anos 2000, apresentado por Zeca Camargo, ex-fantástico hoje na Band, deve retornar à programação do Plim Plim com a apresentação do Marcos Mion. Mas se depender do Silvio Santos, do SBT, essa negociação vai dar errada, já que o SBT também quer Marcos Mion para ser apresentador. Muita gente diz que é furada trocar a Globo pelo SBT, já que o Silvio Santos brinca muito de colocar alguém no ar, depois tira, alguém entra num horário, termina em outro. A gente só sabe que o Silvio Santos tem essa coisa de brincar com o SBT. Mas eu quero saber de você, trocou a Record? Você trocaria pela Globo ou pelo SBT? Eu juro pra você que prefiro a Globo. Mas e você? Marcos Mion deve ir pra onde? Eu quero saber. Também falando sobre o SBT, bom, a crise se instaurou geral no programa do Ratinho. A gente até mostrou aqui num vídeo semanas atrás, onde ele parece que pedia a intervenção militar no Brasil, também pedia que os prefeitos expulsassem, tirassem os moradores das ruas. Isso não pegou muito bem, muita gente não gostou independente da política, e aí a audiência do programa do Ratinho, que já estava péssima, agora está indo a pior. Tempos atrás, Ratinho chegou a disputar a audiência com o Jornal Nacional, muita gente lembra, que ele comemorava o primeiro lugar na audiência. Com a pandemia do novo coronavírus, Ratinho começou a disputar ali a segunda posição, a terceira, a quarta. Hoje a coisa anda tão ruim que existem momentos que Ratinho, o programa do Ratinho no SBT, segundo maior canal do Brasil, chega a disputar a sexta, a quinta posição na audiência. Muita gente diz que Ratinho deve abandonar a política e fazer o seu programa como fazia antigamente, ligado à música, ligado à brincadeira, os testes de DNA e falar menos sobre política, já que vários telespectadores devem curtir Bolsonaro, não curtir Bolsonaro, curtir Lula. E aí, será que Ratinho deve mesmo abandonar a política e seguir somente com entretenimento? Sim ou não? Vamos falar de outro caso que bombou essa semana. J.A. sempre foi cantor evangélico, adorado por muita gente, ligado até ao Bispo Silas Malafaia, um tanto quanto, mas essa semana ele causou polêmica. Olha só, o J.A. postou stories no Instagram, brincando que naquele dia estava acordando assim, uma diva, uma drag queen. Muita gente que curte o cantor, brincou nas redes sociais, adorou a brincadeira, mas muitos evangélicos não curtiram a brincadeira do J.A. e o rapaz foi detonado nas redes sociais. Apesar de hoje em dia ele seguir a música secular, cantar músicas para o povo, cantar músicas até dedicadas ao público LGBTQI+, muita gente diz que ele sempre vai ser um cantor evangélico. Então chegou o momento de perguntar a você, Bom, J.A. não canta mais música evangélica. J.A. está dedicado à música secular, faz muito sucesso na América Latina. E aí, ele agora, depois que abandonou a igreja evangélica, a música evangélica, ele pode brincar de ser drag queen, sim ou não. E se ele quiser ser uma drag queen, qual o problema com isso? Você que faz parte de alguma igreja evangélica, pode ou não pode? O cantor pode mudar sua direção? Sim ou não? Deixa seu recado. Eu quero saber. Me conta aí, vai. Essa semana foi bem triste para a Record. O jornalista Paulo Becker, de 64 anos, faleceu essa semana vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela TV Amplitude, afiliada da Record no Mato Grosso, com a nota de pesar em divulgação nas redes sociais, muita gente ficou triste e foi às lágrimas. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos do nosso amigo e colaborador do Grupo Amplitude de Comunicação, Paulo Becker. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, receba em sua morada eterna, dizia o texto nas redes sociais. Muita gente, principalmente do Mato Grosso, foi às redes sociais e lamentou a perda desse grande apresentador. Paulo Becker trabalhava na edição local do Balanço Geral já há alguns anos. Estava internado desde o início de fevereiro e chegou a passar 12 dias numa UTI, mas não resistiu. O corpo do apresentador foi velado e sepultado em Joara, no interior do Mato Grosso. Claro, não só a Record, não só o povo do Mato Grosso estão tristes com essa notícia, mas muita gente também. A gente aproveita a notícia para pedir a você se pode fique em casa, se pode use máscaras, se pode cuide do seu avô, do seu pai, da sua mãe, dos seus padrinhos, dos mais velhos. Então, quer saber sempre as notícias que bombaram na semana? Curte o canal, compartilha, segue a gente no Instagram arroba bloco social que todo dia tem as notícias que estão tomando conta do entretenimento aqui no Brasil. Um beijão bloco social. Tchau, tchau.